Música Ó, eu e a Isa vamos fazer uma pescaria aqui no rio Tubarão, na saídinha desse corvo aqui, né Isa? A Isa machucou a barriga, olha aqui ó, levou uma lanhada ali, né Isa? Mas já tá bem boazinha, né? Mais ou menos, ainda tá doendo Ainda tá doendo, Isa? Não, mas vai valer a pena a pescaria E nós vamos pescar bem ali onde as águas se misturam, galera, ó Bem aí, ó, a Isa vai começar pescando e eu vou começar seguindo e friscando ela Galerinha, você que tá com nós aí, nós só agradecemos Você que tá chegando aí no canal JBR Pescarias, você é bem-vindo E vamos pescar Vai, Isa! A Isa é pescadora Uh, Isa! Deixa-se cair uma grandona, Isa! Uh, Isa! Ah, esse era grande, Isa, hein? Aí, agora vamos ver se vem na próxima Olha aí, ó A sarda, Isa? Uh, Isa, já pegou uma sarda? Era isso daqui, ó Daqui, ó, que tava lá Tava lá Ah, vamos pegar mais então, né? Uma sardinha Uma sardinha Uma sardinha, é isso aí Primeira sardinha que a Isa pegou Deve ter uma bem maior A gente tá pequena até as grandes É verdade E é grande, hein, Isa E é grande, hein, Isa Vai, Isa! Olha aí, ó, não disse que ia pegar? Ô, Isa, hein? Olha o que que apareceu aí, Isa Não, acho que não é uma tilapia Olha bem o que que é esse peixe aí Olha O que que é o nome desse peixe aí? Ah, isso é o que, né? Não, é o que, né? É o que, né? É o cará? É parecido com a tilapia, Isa Show, né? Uhum Nossa! Nossa, Isa Que sardona que tu pegou Olha aí Eu disse que tinha uma grande Ali, né? Olha aí o tamanho Dessa sarda Peguei a mãe Pegasse a mãe, Isa Hã? Ô, Isa, hein? Essa aqui eu acho que é a mãe mesmo Olha aí o tamanho Olha o dentão dela Por isso que é sarda o nome dela Sarda da água doce Nossa, mas essa é gigante, hein, Isa? Eu achava que era sarda do mercado É, mas é a sarda gigante, hein? E vamos pra próxima, né, Isa? Aham Nossa! Ô, essa aqui é pescadora, hein? Pegou de novo o outro, Isa Olha aí Que cará mais bonito, Isa Que tu pegou Segura aí Ele vem pertinho de ti aí Pra nós ver Pra nós mostrar Aê Olha aí Que peixe bonito Né? Uhum Olha a cor dele Hã? Ele é aqui Amarelo E daí tem um arejo com velho É Muito lindo, né? Uhum Olha aí E tem umas camazinhas meio laranja E umas pontinhas E vamos pro próximo, né, Isa? Uhum 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 Outro já, Isa? Nossa Mas essa aqui é pescadora, hein? Uhum É um atrás do outro, hein, Isa Mas não são os brutos Os brutos vão vir daqui a pouco, né, Isa? É Ai, ai, ai Mas é show de bola Vazia tem o que não pescava Ô, pai disse que ia trazer e trouxe, né? Ô, Isa, hein? A Isa chegou a jogar no pai, o peixe Ela é igual um guincho Pegou e jogou, né, Isa? Aí, ó Outra sarda Mais outra sarda, né, Isa? Uhum Show nessas sardas aí, né? Eu acho que essa é a irmã mais velha É Um pouquinho maior, né? Uhum Olha, olha Agora a gente pega mais um Aqui, galerinha Então, Isa, nós vamos mudar de lugar, né? Uhum Nós dissemos que nós íamos lá para baixo, ó E vamos lá Quantos pegassem mesmo, Isa? Sete Ô, então vamos lá mostrar o peixe que a Isa pegou Olha aí, galera A Isa disse que pegou sete peixes E pegou sete peixes mesmo E um peixão bonito, ó Olha o tamanho dessa sarda que ela pegou, ó Muito bonita E nós vamos lá embaixo Vê se pegamos mais uns quatro, cinco lá É isso aí, Isa É isso aí que a vaca estava escalando Vai Vai, Isa Olha aqui onde eu estou Uhum Vai que estamos chegando quase no lugar Então vai capotar, hein Quase chegando no ponto de peça Mas estava lá em cima, galera Naquela arrozinha mais amarela Ó Eu e a Isa já temos aqui E vamos chegar ali, ó Vai, Isa Que é aqui que nós vamos pegar peixe É o meu É o meu, é o meu, pai Puxa Quase 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 Galerinha Temos indo para casa, né, Isa A Isa vai fazer a soltura dos peixes aqui, ó Olha aí, ó Cada um peixe mais lindo que o outro, né, Isa Tá Vamos ali soltar, então Vamos soltar bem naquela aguinha ali, ó, Isa Lá, ó Lá, ó Lá, ó Lá, ó Aí, que grandão Vamos lá Olha ali, a crente Aí, ó Tá ali, ó Aí, ó Foi, mole Vai, solta o outro Opa Aí, ó Foi também Vai Vai Pega aqui na mão e vai lá Que daí teu solta fica bonita Vai Uh, me escutou Ó, a Isa não quer soltar, eu vou soltar aí Não, lá Vai, sim Última solta Então vai, pega na mão Não, ótima Ó Aqui, ó Isso aí é o quê? Vai, desse daí É uma sarda Bota ele aqui, ó Isso aí Aqui, ó Na correntezinha aqui, ó Foi tudo embora Galera Galera, a nossa pescaria de hoje foi demais, né, Isa? Sim Quem pegou pra isso só foi a Isa Show, galera Até a próxima Tchau, tchau